Música 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 De cadeira é pra homem, já saiu e já morreu Os artigos envolvendo, a saudade apertou Só que tem algo que falou, depois que a gente entra Não existiu essa ida, pra nos artigos acerados É sua peita, por mais uma história Nós não quero uma vitória, não vai dar mole Porque não quero ver a memória Tabela é doce, falem isso agora é fome Muito verdade, respeito com o seu perante Só que tem fé, só que tem roberto A ligatinha é fome Um monte de vila velha, agora é o ex-atenção Quem vai do lado de cá, bate na mão, bagatão Boa lupa e bimimim, o barulho é pósima Boa lupa, agora é o sóté que sai Atravesei a manha, por prazer Mas nunca fez Você gritou pra caralho, não vou esquecer a santa e beleza Obrigado, pessoal